Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por referir que constitui para mim uma honra muito especial estar na Assembleia da República, na Casa da Democracia, na Comissão de Agricultura e Mar, para apresentar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2018 e, numa perspectiva mais abrangente, as medidas de prevenção e combate a incêndios que o Governo tem implementado nos últimos meses. Como as Sras. e Srs. Deputados bem sabem, está em curso o processo de reforma da floresta portuguesa, iniciado em 2016 e amplamente discutido, com medidas aprovadas pelo Governo e por esta Assembleia da República, que vão desde o cadastro da propriedade rústica, à criação de sociedades de gestão florestal, passando pelos novos planos de ordenamento florestal, pela execução do Plano Nacional de Fogo Controlado, pela criação de centrais de biomassa, entre outras medidas. Esta reforma, pelo seu alcance no ordenamento e na gestão dos espaços florestais, bem como na resiliência dos mesmos aos incêndios, é da maior importância. Sobretudo, quando se acentuam fatores de risco, tais como as alterações climáticas, o envelhecimento demográfico e o despovamento dos territórios. Um dos diplomas revisitados pela reforma da floresta foi o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, também alterado pela Lei do Orçamento de Estado de 2018, de modo a estruturar um conjunto de intervenções fundamentais nas áreas florestais e nas áreas de interface urbana ou florestal. Refiro-me concretamente às designadas redes secundárias de gestão de combustível que correspondem às faixas de proteção em torno de habitações, aglomerados populacionais, áreas empresariais e rede viária, ferroviária, elétrica e gasodutos. Estas medidas, previstas na Lei há 12 anos e alinhadas com a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, aprovada pelo Governo em 2017, são essenciais para cumprir as finalidades da proteção civil, ou seja, a proteção das pessoas e dos seus bens, neste caso face à ocorrência de incêndios rurais. Por via das maiores exigências legais e de uma campanha de sensibilização nacional, com recurso a diversos canais de comunicação, com empenhamento notável dos municípios, das freguesias e das populações, mas também das entidades gestoras das diferentes redes, conseguiu-se, pela primeira vez, colocar a prevenção no topo das prioridades. As ações de limpeza e de gestão de combustível generalizaram-se por todo o país, contribuindo para que as pessoas estejam mais protegidas perante a ocorrência de incêndios e os territórios tenham adquirido maior resiliência. No âmbito do duplo empenhamento das Forças, prevista na Diretiva Única de Prevenção e Combate, foram empenhados meios de combate, nomeadamente do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR e da Força Especial de Bombeiros da Autoridade Nacional de Proteção Civil na prevenção estrutural, nomeadamente na estabilização de emergência de áreas percorridas pelo fogo e na realização de ações de fogo controlado. No que diz respeito às ações de fiscalização do cumprimento do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios, até esta data foram levantados 2.500 autos, devido aos seguintes incumprimentos na gestão de combustível, 142 na rede viária, 11 na rede ferroviária, 52 na rede elétrica, 1.160 na envolvente de 50 metros das habitações, 515 na envolvente de 100 metros dos aglomerados populacionais. Materializando a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva e após acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, foram lançados no início de abril os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras, direcionados para a proteção das pessoas e dos aglomerados populacionais. Através destes programas são dinamizadas ações de sensibilização das populações sobre medidas de autoproteção, ou seja, como agir perante a ocorrência de um incêndio. Estas ações envolveram já mais de 10 mil pessoas. Além disso, está em curso uma campanha nacional de sensibilização através da distribuição de folhetos, 1 milhão com versões em português e em inglês, do envio de infomail para a população das freguesias prioritárias, 650 mil, e da emissão de filmes com conteúdos de autoprotecção na televisão, nas rádios e nas redes sociais. Por outro lado, nas próprias aldeias são definidos e sinalizados os percursos de evacuação e os locais de refúgio e realizados simulacros. Em cada aldeia é designado um oficial de segurança local que, em caso de incêndio, faz o aviso à população e coordena a evacuação em articulação com as autoridades. Nesta data estão envolvidas nos programas 700 aldeias, designados 700 oficiais de segurança local, elaborados 260 planos de evacuação e identificados 350 locais de refúgio e realizados 60 simulacros. Os programas abrangem, nesta data, 300 freguesias prioritárias de 60 conselhos. No âmbito destes programas foram realizadas, em parceria com o Ministério da Educação, ações de sensibilização nas escolas e, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ações de sensibilização junto das comunidades portuguesas. No âmbito do aviso às populações, para além da comunicação através do sistema de proteção civil, incluindo aqui também o oficial de segurança local e dos órgãos de comunicação social, incluindo os de âmbito local, este ano teremos duas novas ferramentas de aviso. A aplicação MyMobile, com informação sobre os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Também como sobre a localização das ocorrências ativas. O processo de aviso por SMS, com caráter preventivo, nos distritos para os quais seja declarado o estado de alerta especial de nível vermelho. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no que ao combate de respeito destaco cinco medidas de natureza estratégica que vêm fortalecer significativamente o dispositivo integrado de combate aos incêndios rurais. Em primeiro lugar, o reforço da profissionalização, através da integração no grupo de intervenção de proteção e socorro da GNR de mais 500 militares, através da criação de 79 novas equipas de intervenção permanente nos corpos de bombeiros das associações humanitárias, nos conselhos com freguesias prioritárias no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. Da integração também de 100 novos elementos no Serviço de Proteção da Natureza da GNR e da criação de novas equipas de sapadores florestais. A profissionalização capacita o dispositivo e dota-o de uma maior flexibilidade operacional, indo ao encontro da Diretiva Única de Prevenção e Combate. A par desta resposta, mantém-se o dispositivo garantido pelos corpos de bombeiros voluntários, e também mistos com equipas operacionais, em disponibilidade 24 horas por dia, garantindo ao Estado uma compensação diária de 50 euros por bombeiro, um acréscimo de 5 euros face ao ano passado. Em segundo lugar, através da construção de um dispositivo permanente, com meios ao longo de todo o ano, reforçados nos períodos de maior risco. Neste reforço destaca-se um crescimento muito significativo de meios nos meses de junho, mais 1.580 operacionais, e outubro, mais 2.834 operacionais, atendendo à crescente imprevisibilidade das condições atmosféricas, como bem demonstraram os trágicos incêndios de 2017. Também no âmbito da prevenção operacional, e concretamente na vigilância, se verifica esta flexibilidade. A vigilância fixa começou uma semana mais cedo, a 7 de maio, e terminará quatro semanas mais tarde, no final de outubro. O funcionamento das torres será assegurado 24 horas por dia, incluindo no mês de maio e junho. Em terceiro lugar, destaca um reforço muito significativo dos meios materiais, com novas viaturas para os bombeiros, como participadas pelo Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no uso de recursos, com novas viaturas de ataque inicial e de ataque ampliado para o GIPSE e para a FEB, com novos equipamentos de proteção individual. O GIPSE assumirá todo o ataque inicial, helitransportado, e a missão de combate ampliado a incêndios rurais. Assentem três companhias sediadas em Mirandela, em Viseu e Aveiro Loulé. Verifica-se também um grande reforço do dispositivo de meios aéreos, com mais oito meios face aos anos anteriores, um deles na região autónoma da Madeira, e com períodos de operação significativamente alargados, dez helicópteros e quatro aviões com operação todo ano e crescimento muito significativo dos meios em junho e outubro. A título de exemplo, nesta data, no dia de hoje, nos anos anteriores, entre 2013 e 2017, tivemos, ao Serviço do Estado, ao Serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil, onze meios aéreos no dispositivo. Em 2018, ao dia de hoje, temos 37 meios aéreos disponíveis. A partir de amanhã, 15 de junho, teremos no dispositivo de combate 45 meios aéreos, que compara com os 28 meios aéreos no período de 2013-2017. Em termos de custos, considerando o custo do dia operacional dos meios, comparando 2018 com o custo anual no período de 2013-2017, registra-se uma redução de 18,5%. No período de maior empenhamento operacional, o DSIR 2018 conta com 10.767 operacionais, um acréscimo de 1.027 face a 2017, 2.303 viaturas, mais 250 viaturas face ao ano passado, e 55 meios aéreos, mais 7 face a 2017, sem considerar, naturalmente, o helicóptero que irá operar na Madeira. Em quarto lugar, destaca o reforço tecnológico do sistema, com a instalação de soluções de redundância de transmissão nas estações base do CIRESP, com recurso a comunicação em satélite e, também, o reforço da autonomia energética, com recurso a 18 geradores móveis distribuídos no território, 6 sediados em Vila Real, outros 6 sediados em Viseu e outros 6 sediados em Santarém. Saliento também a aquisição de 4 novas estações móveis do CIRESP, que poderão ser utilizadas em áreas com problemas de cobertura da rede. No âmbito dos sistemas de apoio à decisão, destaca o alargamento da aplicação de georreferenciação, chamado CIRESP-GEL, a diversos agentes de proteção civil e o reforço de cobertura dos corpos de bombeiros, aplicação já em funcionamento em 75% dos corpos de bombeiros e a instalação no restante até o final deste mês, com a colaboração da Liga dos Bombeiros Portugueses, das Federações de Bombeiros e da Escola Nacional de Bombeiros. Merece ainda referência uma aplicação que fornece informações sobre o comportamento do fogo e apresenta modelos de propagação do mesmo. Esta aplicação, utilizada em diversos países e designada de Wildfire Analyst, será utilizada pela primeira vez em Portugal. Esta ferramenta será uma mais-valia no combate, mas também na antecipação de evacuações e de ações de proteção dos aglomerados. Em quinto lugar, merece destaque a incorporação de conhecimento e de novas competências no sistema. Este trabalho, coordenado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, tem permitido a participação de operacionais portugueses em reuniões e visitas internacionais e, noutra perspectiva, Portugal tem recebido e continuará a receber peritos internacionais em diversas áreas que connosco têm partilhado as suas experiências e apresentado contributos para a melhoria do desempenho do nosso sistema. Esta é a síntese do trabalho que temos desenvolvido. Uma intervenção exigente na prevenção através da gestão de combustível de modo a minimizar os riscos. O trabalho na autoprotecção, no sentido de proporcionar o conhecimento do risco e os comportamentos a adotar em situação de incêndio. Uma prevenção operacional reforçada com mais ações de vigilância e detecção. A construção de um dispositivo reforçado de combate ao longo de todo o ano, mais profissionalizado, mais bem equipado e mais capaz de fazer face aos incêndios rurais mais complexos. Um sistema com mais partilha de conhecimento e mais inovação. Podemos afirmar que o país está hoje melhor preparado para fazer face aos incêndios rurais a bem da segurança de Portugal e dos portugueses.